O que está acontecendo com o piso da enfermagem hoje? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer vocês pela quantidade de views que vocês estão dando no nosso vídeo, é realmente incrível, nosso crescimento tem sido muito grande, muito obrigado, ficamos muito felizes por vocês estarem dando tanta atenção para a gente, tá? Para você que está sempre aqui, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas mensagens, que são sempre muito carinhosas e incentivadoras. Se você é novo e se você gostou dos nossos vídeos, por favor, se inscreva aqui no canal. Gente, o que está acontecendo? Estamos dependendo aí de uma medida provisória, né, do governo, do presidente publicar essa medida provisória, estamos aguardando as informações que nós não temos, na verdade, são pouquíssimas as informações sobre o texto da medida provisória, a previsão é de que ela seja publicada durante essa semana, né, hoje, dia 27, amanhã, dia 28, ou até na sexta-feira, no máximo, até a semana que vem. Essa é a expectativa de todos. Porém, como vocês viram aqui em um vídeo que eu postei no sábado, existe informação de que o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, inclusive já foi governador da Bahia, ele deu uma boicotada aí nos assuntos relacionados ao piso salarial da enfermagem, numa reunião interministerial que aconteceu na sexta-feira, e que estavam presentes nessa reunião, a ministra do planejamento também, né, Simone Tebet, e eles resolveram deixar em pauta somente os assuntos relacionados ao Bolsa Família e não trataram nenhum assunto relacionado ao piso nacional da enfermagem, tá? Então, a nossa expectativa é que essa semana a gente tenha alguma informação sobre essa bendita medida provisória, ela tem que ser publicada, ela tem que passar pela comissão de avaliação lá de... para ver se ela tem... se ela é relevante e urgente, aí depois ela vai para a tramitação na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Outro assunto importante também para o piso, hoje, é a paralisação da enfermagem lá na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós temos que prestar atenção nessa paralisação para saber quais são os efeitos, para saber se a prefeita vai ou não liberar o piso, né, e algumas outras solicitações que o pessoal da enfermagem e os sindicatos, principalmente, estão fazendo. E uma terceira questão é em relação ao piso da Paraíba, né? A Paraíba, o governador da Paraíba implantou o piso salarial da enfermagem, mas aí o que ele fez? Ele retirou todas as gratificações do contra-cheque da enfermagem, ou seja, implantou o piso e retirou as gratificações por elas e não é isso que deve acontecer. Deve ser o pagamento do piso e mais as gratificações. O Corém, lá da Paraíba, já se manifestou, emitiu nota. E estamos de olho também nessas informações aí, tá? Qualquer novidade, eu volto aqui para postar vídeos para vocês. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e a qualquer momento nós voltamos. Um grande abraço. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. Um abraço.